Me deixando na mais negra cidade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe Natal de felicidade Olá, meu Deus, senhoras e muito obrigada! Olá, meu Deus! Olá, meu Deus, senhoras e muito obrigada! 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 Olá, meu Deus! Olá, meu Deus! Olá, meu Deus! Olá, meu Deus! Olá, meu Deus, senhoras e muito obrigada! Olá, meu Deus! 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 Obrigado.